Fala Mano, eu sou o Masist, meu canal é jogando aqui, Deus da Guerra, Deus da Guerra 1, bora continuando a história galera. Tô com o Aroldão da Guerra aqui, ó, Aroldão da Guerra aqui, ó. Pegar esses Orbs aqui, onde eu peguei esse? Porta de Atenas, galera. E vamos nessa, hein? Mais capangas aqui. Vamos que vamos, hein? Mais inimigos, galera. Mais uma frente. Mais uma frente, eu vou convocar os controles direitinho, galera. É, é por aqui mesmo. Mais um, né? Mais um, né? Beleza. Minha nossa senhora. Minha nossa senhora. O que é isso? Vamos nessa. Achei uma gruta ali. Não sei o que é isso ali. E matar os caras, mano. Não sei o que é isso. 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 E aí 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 Vamos ver os orbes de magia aqui. Bora que bora. Vamos lá. 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 Pronto Passamos, galera Medusinha ali, né? Esse jogo é muito massa Tô fazendo a série dele Vou fazer de vários outros jogos Então, confira aí, galera Nossa, essa medusa é forte demais Obrigado 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 Maria, mano. 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 Vamos embora, galera. E vamos então, galera. Vamos subir aqui. Vamos subir aqui. E... Valeu. E... 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 E...